Quando celebramos os 50 anos da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, eu quero enviar um abraço fraterno, solidário e agradecido às servidoras e servidores da nossa Caixa Econômica Federal que vem prestando tantos e bons serviços ao povo brasileiro, especialmente no campo da habitação popular. Nós implementamos, a partir do governo do presidente Lula, o programa Minha Casa Minha Vida, tendo como referência apoio, financiamentos à Caixa Econômica Federal. Por isso, nesse momento em que a sua entidade, a entidade de vocês, completa 50 anos, nós devemos nos dar as mãos para lutarmos contra a privatização da Caixa Econômica Federal. Porque aí ela vai se tornar um espaço meramente do lucro, do ganho, perdendo toda a sua dimensão pública. E nós queremos a Caixa Econômica Federal a serviço do projeto nacional brasileiro. Grande fraterno abraço. Legenda Adriana Zanotto